E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar uma private, uma partida entre os inscritos do canal aí Vai ser uma batalha dos inscritos, mais uma batalha entre os inscritos do Bucica Channel E já tem a galera aí, já estamos aí no draft, o pessoal tá escolhendo Escolhendo os seus picks, já baniram aí alguns heróis Temos os times aí formados, os times foram formados aleatoriamente Lá no grupo do canal no WhatsApp, quem quiser participar aí da próxima batalha Ou de alguma batalha aí do canal, pode se adicionar aí a si mesmo no grupo do canal do Zap Que tá aí debaixo nos comentários, só clicar lá e entrar lá no grupo, dar o salve Que sempre quando tem batalha dos inscritos eu aviso lá um dia antes Ou até mesmo no mesmo dia como aconteceu dessa vez Eu avisei hoje de manhã e a galera já aceitou, já colocaram os seus nomes, os seus nicks Estamos aí no início da partida Já temos os bans, Ishter foi banida Mirro banida também aqui pelo time azul Eu não dei nome aos times, cara Na próxima batalha eu vou pedir pra eles escolherem Vamos pensar aqui no nome Vai ser o nome do time, sei lá O time do Boteco E o time Mister Mister Team e Boteco Team O Boteco Team já Já baniu Ishter e Mirro Lá do outro lado foi banido o Leo e o Warhank Já escolheram ali o time do Mister Escolheu o Yeats Escolheram a Jolie E ali o time do Boteco Escolheu o Kensei Katerine E estão escolhendo o BF Picks e Bans finalizados Vamos para o início da partida Boteco O time do Boteco do Gerson Temos aí o Kensei na mão do Boteco do Gerson O dono do time aí O JP de Katerine O Joker Joker nazista Com seu BF A Rona na mão do MTH O Onyx Delta Com a sua Veria O time Mister O Ryu que está de Jolie O Nomusha Takaze Com o Chan Walker O Archmoon com a Gwen E o Magnus Ali na mão do casal 420 E o Mister RX O dono do time aí Com o Yeats Dono do time que eu disse que era né cara Ninguém tem dono desses times Ninguém é dono dos times aí Foi o nome que eu dei Que eu elegi aí como dono é E agora é Já era E já estamos aí Quase um minuto de partida Deu um pequeno bug Aqui no meu PC Estamos aí vendo O Boteco do Gerson Nessa partida Eu vou tentar fazer Uma narração melhor Cara Deram algumas dicas Pra mim Eu vou tentar dar uma melhorada aí Na minha respiração Na proximidade aqui da tela Tentar deixar um pouco mais perto A galera deu uma Deu algumas dicas aí Pra eu dar uma melhorada aí Nas gravações das privates E das batalhas É que as vezes eu dou uma empolgada Eu esqueço de respirar E também esqueço de dar o zoom Na hora dos combates Na hora das tretas Aqui no meio Aqui na verdade Aqui no bot Temos uma pequena treta Entre o Hayuki E o Boteco do Gerson Lá no meio O Boteco do Gerson Que tá levando algum dano Do Hayuki Mas ele vai tranquilamente Se proteger ali pra debaixo Da sua torre E aqui no meio também Bem tranquilo O Onix Delta aí Com a Varia no mid Tem o seu O JP aí O JP joga bem Com essa Katerine Ele joga bem cara Com essa Katerine Realmente eu já vi ele jogando Outras vezes com essa Com essa heroína Ele é Main Support Ele joga sempre de suporte Um cara aí que Que joga legal Já vi ele jogando Na verdade ele participou De outra De outra batalha de escritos Se eu não me engano Foi a primeira ou a segunda Batalha de escritos Que a gente teve No canal ele participou Jogou muito bem Com essa Com essa Katerine Katerine Teve algumas modificações Katerine na verdade Não Katerine Teve algumas modificações Aí no último patch Mas ela foi apenas Uma equilibrada Aí na heroína Nos seus Nos seus atributos Aqui temos o MTH O MTH é conhecido Aí da comunidade Que ele é Suporte da Organization 13 Que é a equipe Que vem ganhando Todos os campeonatos Aí desde a sua formação Temos aí também Um canal Uma Private Recém gravada Dessa equipe Contra O time do Botafogo O Onix Delta Foi puxado ali Pelo Mister Foi um puxão O Mister conseguiu aí O seu Hulk Acertar No Onix Delta Que levou algum dano Mas está tranquilo Aí ainda no mid Vamos dar uma olhada Lá o que está acontecendo Lá em cima No top Tudo tranquilo O nazista Jokers nazista Levou algum dano Mas está de boa Ali na brush Ele foi para o mid O Boteco vai sendo abatido O Force Blood Da Jolly Em cima Do Boteco Do Gerson A Jolly está ali Com 5 centavos De vida E o Hayuki Vai indo ali Para trás Da sua torre E vai voltando Para a base E o MTH está ali O MTH vai para cima Com a sua Rona Ele tira bastante dano Do Chan Walker O Chan Walker Vai tentando fugir Não consegue O MTH Vai sendo pego ali Dentro do range Da torre E o MTH Sai daí MTH Você não é imortal E o Hayuki Consegue O kill Em cima Do MTH O MTH tem que ficar Mais ligado ali O MTH Não é jungle Quer jogar de jungle Eu não sei Acho que Pode decretar O fim da carreira Do MTH Como jungle Já são 3 a 0 3 kills Daqui a pouco Vai ser a 4 O Boteco Do Gerson Está indo para cima Está querendo Tancar Jolly Mas não é assim Boteco Espera mais Com late game Que o seu herói Vai estar Mais forte E é Abatido Ali pelo Hayuki 3 kills Na mão do Hayuki Ali E 2 Abates Ali em cima Do Boteco Do Gerson Temos aí A participação Ilustre Do nosso Colega Conhecido Na Comunidade No Muncha Takazi Que é o Joolig Está participando De vários campeonatos Sempre está aí No competitivo Do VG Joga muito O Joolig Está aí participando Participação Ilustre Junto com o MTH E o Hayuki Também Que participa Dos campeonatos Estão os 3 Participando Da batalha Dos inscritos E vai rolando Uma treta Ali no meio Vai rolando Um abate Lá no top O BF Consegue o abate Em cima Da Gwen O Hayuki Está ali Se protegendo O Boteco Do Gerson Fazendo aquela pressão O MTH Chega para ajudar Mas o Hayuki Com a sua Jowli Consegue O kill Consegue Se safar ali E lá em cima O No Muncha Takazi Que eu acabei de falar Dele Consegue O kill Em cima Do Do BF Do Joker Joker nazista Aqui no meio Vai tendo uma pressão No Muncha E o Mister E o Casal Vão para cima Eu vou também Tentar falar mais Os nomes Dos heróis E um pouco Os nomes Dos players Também Que a galera Também pediu Para eu fazer isso O JP Está ali O JP E a sua Katerine Levaram algum dano Ele foi para cima O No Muncha Está ligado O No Muncha Fez a front line Segura O Onix Delta Vai para cima Usa sua pote Usa seus raios Em cima do No Muncha Takazi Mas ele é um Churnwalker Consegue segurar Bastante dano Mas não vai conseguir Não vai conseguir Tancar todo mundo Sozinho Mas consegue o kill Em cima da Katerine E é morto Pelo MTH E a sua Rona O Mister Está ali sozinho O Mister Vai tentando fugir Não vai conseguir O Mister E é morto Double kill Do MTH E sua Rona Ali em cima Do Mister E o seu E o seu Eates Foram para a base Fazer algumas compras O time do Do Mister 6x4 Para o time do Mister Uma diferença Pequena De gold Para as duas equipes Praticamente 2k de diferença Vamos jogar Aqui em cima Para ver Tudo o que está acontecendo E depois Eu dou um zoom Na hora Das tretas Entre Entre as galeras Entre os Os heróis O O JP Está ali na Na brush Tentando fazer um bait Ali em cima Do Hayuki O Mister Está vindo por ali Fazendo uma rotação Colocando algumas Wards Colocando as suas Visões ali Estão com várias Visões O time azul O time Boteco E está rolando a treta Ali no meio O Boteco vai sendo abatido Ele é abatido ali Pela Jolie Do Hayuki O JP está ali sozinho O Hayuki vai para cima O Mister consegue O puxão Belo puxão Está com a sua B calibrada O JP não desiste É agressivo O JP para cima Da rotação De Hayuki E Mister RX Jolie E Yates Vão ali para cima Mas o JP Não quer deixá-los Fazer essa torre Derrubar a torre Mas não vai ter chance O MTH chega ali Para ajudar Ele vai para cima Com a sua Rona Eles conseguem A derrubada da torre No bote O MTH ulta Para cima Do Mister O Mister usa sua pote Tenta fugir O Hayuki está ali Tentando sua proteção O Mister Tenta a fuga Não consegue O MTH foca Consegue o kill Em cima do Yates Mas acaba deixando O JP ali sozinho O JP vai para perto Do seu aliado Para tentar ser salvo O MTH vai para cima Mais uma ult Para cima dos seus adversários O MTH está insano O MTH está com sangue nos olhos Olha o Baiano Brabo O Baiano Brabo O MTH está indo para cima De todo mundo O Boteco do Jesson Chega ali O Nomucha Está ali sozinho agora Está indo na direção Do JP O Trent entra na treta O Boteco leva algum dano O Nomucha Tanca o JP Vai focar o JP Vai tentar o kill Está com as suas correntes O JP consegue a fuga Com 5 centavos de vida O Boteco do Jesson Está tretando É um X1 O Hayuki está chegando Por ali para fazer A pressão Em cima Em cima do Boteco Ele dá a sua B Pula Vai atrás Eles fazem a perseguição O Yates Uta E vai ser o kill E o Boteco É abatido Ali pela ult Da Jolie Do Hayuki O Mr. Utoa Ali Não quis saber nada Saber de nada Chegou Putaço E conseguiu o kill Ajudou o seu aliado A conseguir o kill 5 a 8 Para o time Mr. RX Mr. RX Game E Boteco Esportes Vamos ver aqui de cima O que está acontecendo O MTH está ali O MTH está ali Tretando sempre Com o Hayuki Está fazendo as suas rotações Fazendo sempre o gank Ali no Bote Aqui no meio Está rolando a treta Vamos aproximar a câmera Para a galera não reclamar O Hayuki está ali Levou algum dano O MTH Ultou novamente A sua Rona está muito forte Essa heroína está muito quebrada Nesse patch Mas é É Eliminada Ali pelo Chan Walker Do Do Juleague E o MTH O JP Fica ali sozinho O Mr. vai para cima Consegue o abate Em cima da Katerine O Hayuki Com a sua Jolie Que também é um herói Que está muito forte Muito quebrado Vários heróis fortes Nessa partida E a partida vai sendo Aí definida Na verdade Eles não definiram nada Porque falta muita partida Aí pela frente Tem várias torres de pé Apesar disso A equipe Mr. RX Está na frente Com 11x5 E a equipe Boteco Sports Com 22k de gold E a equipe do Mr. Com 27k de gold 5k na frente O Boteco vai sendo perseguido Está levando muita pressão Da Jolie E é morto Pelo Hayuki Mais um kill Para o Hayuki Está brabo Menino 6x2 Para o time Mr. RX O Onix Delta Tenta a sua A sua ult Ali Tira algum dano Do casal O JP está ali No meio Consegue fazer o stun Ali na Na Gwen O Mr. Está de Está de suporte Mas está fazendo Uma boa rotação Está rotacionando Por quase Todo Todo o mapa Já vimos ele no bot Já vimos ele aqui No mid No meio da jungle Está rolando Treta ali no meio O Onix Delta Vai levando algum dano A ult Da Katerine Para cima de todo mundo O Hayuki Uta O Mr. Também chega Putaço Com a sua ult Veio da base Até ali no meio Foca o JP Eles vão fazendo A perseguição no JP O Mr. Está ali Vai conseguir o abate Não tem mais chance O JP Nem se usar Dez botas Ao mesmo tempo Não consegue A fuga O MTH está por ali O MTH quer vingar O seu aliado Ele já conseguiu O primeiro abate Em cima Em cima do Magnus Agora o Double Kill Em cima da Gwen Agora ele vai para cima Do Mr. RX O Mr. RX Está ali sozinho Ele vai ser abatido O Joker Nazista Está por ali também Com seu BF Ele vai para cima O Mr. Está desesperado Tenta a fuga Não consegue fugir E é abatido Pelo MTH Que está com sangue Nos olhos Nessa partida Fez Três abates Ali Está com 7 barra 2 Ele é sua Rona Rona putaça O Nomucha O Nomucha Está atancando O Joker Nazista Eles estão ali Sozinho Ele usa Usa o Bloque Mas vai ser abatido Pelo Juligue O Juligue Também está brabo Ele joga suas correntinhas No Onix O Dragão Pousa Está por ali também O Dragão Só observando a distância Ele não quer se meter Na treta ainda Ele está tranquilão O JP Está por ali Tenta stunar O Nomucha Que vai para cima Ele usa a sua correntinha Puxa o Onix Tenta o abate Ele tanca ali Dentro do range da torre Vai sendo Levando bastante dano A ult do Magnus Pega todo mundo A Varia Vai para a base Com 5 centavos Está desesperada A Varia do Onix Volta para a base Para comprar Alguns produtos Porque temos Várias promoções Hoje na loja Hoje é Terça-feira É dia de promoção Na lojinha O MTH Está ali sozinho Ele vai Tancar todo mundo Ele ultra Ele está levando Bastante dano Mas não teve chance O Ryu Que estava ali E disse Para cima de mim Não baiano Eu vou te abatar E abateu A equipe Do Mr. RX Está com uma Com uma composição Mais forte Está mostrando Para quem vieram Não vão deixar Barato para o time Do Boteco Boteco Sports Conseguem mais Um abate Ali O Mr. RX Faz o seu Primeiro abate Inaugura O seu O seu Yates E faz o primeiro Abate ali Em cima Do herói Do Boteco Que eu não me lembro Mais quem é Eles estão focando Ali a torre Belo Puxão O Boteco O Boteco Vai sendo abatido O Life Rolou Uma 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 Fonten Ali para tentar salvar Todo mundo Double kill Da Gwen Está rolando A treta Aqui no meio Aqui no bot O Boteco Está ali sozinho Tentando Tancar Vai sendo abatido O Mr. Está ali no meio Triple kill Da Gwen Em cima Do time Do Boteco O time Do Do Mr. Tá Putaço Eu acho que foi da Gwen Esse triple kill Galera Eu acho que foi Não sei se eu vi direito Mas acredito que Tenha sido A torre Vai cair aqui Aqui no bot Caiu uma torre Lá no top Está rolando a treta Eu estou aqui vendo a Gwen Sozinho O Joker Estava fazendo split punch Ele tenta o split punch Para Tentar pegar o adversário De surpresa Mas não consegue O RU Que estava ali E acabou Fazendo o kill Em cima Em cima do Joker Nazista Que estava Putaço ali Destruindo todas as torres Do top Da equipe Adversária Agora vai rolando ali A treta ali no meio O Mr. Dá aquele puxão Consegue puxar Todo mundo Consegue puxar Seu adversário Para perto No Muxa Está ali fazendo Tancando seus adversários O MTH Já deu a sua ult Não tem mais ult O Hayuki O Uta O A Gwen Consegue o abate O Yates Consegue o puxão Em cima do JP O JP é abatido A A Vera Também é abatida Vai sendo Quase o Ace Eles estão ali no meio Eles estão Putaço Eles querem O GG O Joker Nazista Está lá em cima Sozinho Ele vai tentar o split Vai tentar surpreender Os seus adversários A torre ali no mid Já vai sendo destruída Já estão focando O Arsenal Eles estão tentando Fazer o GG Eles vão focar o GG Vão bater Na Vão bater no cristal Eles estão tentando Acertar o cristal O Nomucha Na verdade O Boteco do Gerson Está lá Tretando Está fazendo X1 Aqui no meio Já vai sendo Já vai rolando A treta também O Nomucha Está ali Tancando Ele foi Vai sendo Abatido Ele usa Sua Sua Pote Primeira Ser abatida É a Vera E o Yates Também foi abatido Caiu a Keterine Eles estão ali Sozinhos Chegou o Boteco Para tentar Para tentar salvar Todo mundo Não vai conseguir Está tentando Milagre Não vai conseguir O Hayuki Está ali batendo Ele não viu ainda A ult Do Magnus Consegue o kill Em cima do Boteco E vai sendo GG Da equipe Mr. RX O jogo foi rápido Eu falei brincando Para a galera Que era para ser rápido E eles Acreditaram E fizeram aí A partida Em 16 minutos 29 a 12 Para a equipe Do Mr. RX Gaming Contra A equipe Boteco Do Gerson Esportes Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Da batalha Entre os inscritos Do canal Se gostaram Deixem seu likezinho Se inscrevam no canal E não esqueçam De compartilhar É muito importante E acionar O sininho Das notificações Para sempre ficar sabendo Quando eu estiver Postando vídeos No canal Então é isso aí Fique com Deus E até a próxima Valeu E se quiser participar Das próximas batalhas Descritos É só entrar no grupo Do canal Que está No grupo Do zap Do canal Que está aqui Nos comentários Valeu MTH Valeu Joker Nazista Boteco Do Gerson Onix Delta JP Hayuki Arkmoon Nomusha Takazi Casal 420 E Mr. RX Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau